Pronto Estamos gravando, gente Hoje nós vamos aqui Encerrar o nosso ponto 2 E também Repassar algumas informações para vocês E basicamente é isso que a gente tem Para fazer hoje Essas informações e encerrar O nosso ponto 2 Lembrando, o exercício de fixação Do ponto 1 e 2 Vocês podem fazer até o dia 31 Então por favor Não esqueçam, não deixem de fazer Cada exercício de fixação Desse vale Meio ponto E quem não fizer Vai receber duas faltas Por cada exercício Que não fizer Então estejam atentos, por favor Façam Todos estes exercícios Não deixem De fazê-los Somar meio ponto É muito importante Pronto, eu estou até achando O pequeno número de pessoas Hoje Está tendo alguma coisa Fora a colação de grau Não, né Está tendo a colação de grau Mas assim A própria instituição Falou que Os professores não eram Obrigados a ir Que até aula normal Que realmente Só aqueles professores Que estariam homenageados Ou padrinhos de turma É que iriam Participar, né É por isso que eu não fui Então Normal A gente prossegue, né A colação Está sendo transmitida No canal da Acess No YouTube A colação Ela vai ter Ela é Semipresencial Ela está sendo Feita na quadra Algumas pessoas Estão presentes Outras estão Acompanhando Através Aliás Eu vou até olhar Vamos olhar Vamos aproveitar E olhar aqui A colação Antes da gente Começar o assunto, né Deixa eu ver Se eu encontro aqui Os professores Que quiserem Acho que ainda não Terminou Vocês já terminou Mas agora Que vocês perguntaram Eu fiquei curioso Já encerrou Já encerrou Já terminou Gente Já encerrou Aí o vídeo Exatamente André A gente faz esse esforço Nós professores Para que vocês Possam terminar o curso Imagina se você Ficar esperando Quando puder Ter aglomeração Pessoal É colagral No final do ano E você Aí tem mais de 100 Formando Então Foi bom Bom nesse sentido E é bom saber Que a gente está Colaborando aqui Para que A gente continue Boa noite Vocês continuem Seguindo na vida Mesmo De diante dessas Limitações Do que eles chamam De novo normal Então a gente Fica contente Nesses termos Eu não fui Porque como eu disse A própria coordenação Falou que realmente Só era exigida A presença Daqueles professores Que eram homenageados Padrinhos de turma Os demais Descem aula Normal em cada turma Então por isso Boa noite Era por isso Que eu acabei Não indo Mas está aí Eu coloquei O vídeo no YouTube Vocês podem olhar Depois eu também Quero dar uma olhada Principalmente no discurso Dos oradores Que eu estava vendo Que estava bem interessante Então a gente vê Pessoal Antes da gente começar Propriamente a exposição Do assunto Deixa eu dar alguns avisos Acho que a coordenação Já passou para vocês Aquela questão De semana de estudo Semana de aula invertida Cada professor Define a sua De acordo com a sua Disponibilidade E a minha Eu defini para a semana Que vem Inclusive vou aproveitar Para corrigir os trabalhos Eu estou recebendo Muito trabalho do pessoal Inclusive de alunos Ex-alunos de mestrado Eu não cobro nada Para o pessoal Para dar uma revisada No projeto Dar uma dica E aí eu tenho muita coisa Também tem um artigo Que eu estou preparando Para o Compad Que vai ser até o dia 14 de setembro Eu já estou com esse artigo Pronto Falta dar uma atualizada E eu vou mandar Para o Compad Que vai ser em dezembro O Compad Vai ser online Então semana que vem Eu não tenho Encontro ao vivo Com vocês Aí eu vou passar Três coisas A primeira coisa Que eu vou passar É um artigo Com dez questões Um exercício de um artigo Com dez questões O artigo Eu O artigo Gente Eu ainda não decidi Qual vai ser Eu vou escolher Esse final de semana Beleza A partir de amanhã Eu já escolho Mas assim Eu vou pegar esse artigo Colocar dez questões Não vai ser o mesmo Do semestre passado Semestre passado Eu coloquei um Sobre discurso De negação De direitos humanos E sobre a China Então eu vou pegar Outros artigos E colocar Que a gente tem De preferência Da nossa autoria Para que vocês Conheçam um pouco Também a nossa produção Científica Tem um artigo Que eu apresentei No México Mas eu acho Que eu não vou colocar Não para vocês Acho que não Tem muito Bolsominio Nessa turma Não Não é porque Esse artigo Que eu apresentei Na Alacip No México Semestre passado É em cima Da eleição Análise da eleição Do governo Bolsonaro Que foi para o Congresso Latinoamericano De Ciência Política Entendeu? Então ele não fala Muito bem de Bolsonaro Não É para vocês Não disserem Que eu sou doutrinador Mas reparem Esse artigo Foi publicado No Congresso Da Associação Latinoamericana De Ciência Política Que foi lá em Monterrey Eu fui lá no México Eu apresentei Esse artigo Inclusive na mesa Estava até O procurador-geral Da cidade de Buenos Aires Na Argentina Um cara muito simpático A Argentina sempre é assim É muito simpático É muito antipático Aí ele Ligado à direita argentina Mas ele mesmo Colaborou com as minhas E não era de esquerda Ele não era peronista Muito pelo contrário Ele era da direita argentina Ele é da direita argentina O doutor Gabriel Astar Lua E ele disse Não, de fato As suas conclusões Estão corretas Ele não é peronista Porque vocês sabem Que os peronistas Não gostam de Bolsonaro Mas as suas conclusões Nesse trabalho Estão corretas Não sei o que Mas eu não vou passar Obrigado André Mas eu não vou passar não Esse aí Para não ficar alegando Que eu sou o doutrinador Apesar que está publicado Está tudo Não, o trabalho está aqui Congresso Latino-Americano De Ciência e Política Mas eu não vou passar esse não Eu vou passar para vocês Vou escolher outro Algum sobre Tem um muito bom que eu fiz Sobre violência Insegurança pública Análise de taxa de homicídios Talvez esse Seja mais interessante Que aí são temas Que são paralelos Transversais Então eu vou deixar Semana que vem Esse aqui Que vocês podem responder Até 1º de outubro Vale um ponto, tá Ele vale um ponto Porque aí Reparem o seguinte Vocês têm três pontos São quatro pontos Para a primeira unidade Cada exercício de fixação Vale meio ponto Já passei dois, né No mês de setembro Vão ser passados mais dois Passei dois em agosto Em setembro Passa mais dois Aí meio ponto de cada Dois Mais um Três pontos Estas Já está mais do que suficiente Sim Aí eu vou deixar O estudo dirigido também Esse estudo dirigido Eu não apliquei Eu estava fazendo o seguinte Eu estava gravando o vídeo E deixando Só que Eu noto que vocês Não gostam muito De vídeos gravados Vocês preferem assistir A aula live Como essa que a gente Está tendo agora Então eu não vou gravar Só quem vai gravar vídeos É o monitor A monitora, né Aí sim Ela grava os vídeos Que é bom Para ela fazer um vídeo Bem curtinho Para dar dicas Para trabalhar Alguns assuntos específicos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o estudo dirigido Ou seja Eu vou colocar Em relação ao ponto um E ao ponto dois As páginas Dos livros Que tem na biblioteca digital Que isso é possível Fazer no Moodle Que no Classroom Não tem essa ferramenta De você Marcar as páginas Para você fazer uma leitura Entendeu? Quais são Por exemplo Ponto um Vai tal a tal página Aí eu marco nos livros Que compõem a bibliografia básica Isso é possível Fazer no Moodle No Classroom Não tem como Porque como vocês sabem O Classroom é uma ferramenta Muito mais simplificada Do que o Moodle, né O Moodle Apesar da gente achar ele mais complexo Mais chato de usar Ele é muito mais completo Ele tem Não só a possibilidade De monitoramento institucional Mas até esse tipo de ferramenta Ah Eu quero Por exemplo Que os alunos Visualizem Leiam Na verdade não é nem ler É visualizar Leia quem quer Mas tem que visualizar Você tem que visualizar Para marcar a atividade Como completa Marcando, por exemplo As páginas Do livro Que faz parte Das referências Então eu coloco lá Isso aqui é ponto um e ponto dois Aí Você tem que abrir Aquela tarefa Para considerar Concluída Claro Se você não quiser ler Você pode só baixar Tipo quando a gente tem Aqueles contratos Eu acho que sim André Inclusive segunda-feira Vai ter uma reunião Só sobre essa questão De Moodle Etc Acho que sim Vai ter Segunda-feira Eles vão Não pode ser que Às vezes A versão mudou Entendeu? É porque eu só passei a usar O Moodle agora Sim, a Demario A Demario É o que mais mexe aqui Inclusive a Demario É quem dá o curso Para o demais Para a gente A Demario É quem nos orienta Não é outro Que orienta a gente Sim, é a Demario Quem dá os cursos Principalmente a Demario Tem Vasco Também tem outros Que auxiliam bastante Como Armando E Darcy Mas assim O cabeça Em relação à utilização De Moodle Essas plataformas É a Demario Inclusive Se você quiser reclamar Do uso do Moodle É para ele mesmo Se você reclamar Mas como eu estou dizendo A vantagem do Moodle É porque ele é mais completo Ele é mais complexo E mais completo Tanto esses tipos De ferramentas Por exemplo A delimitação Para você deixar Já tem a atividade Que daqui a pouco Eu vou mostrar Que já está lá E aí eu seleciono Para qual turma vai Para que data Que hora E que minuto Ele vai ficar disponível Enquanto que no Classroom Tem mais limitações A gente fazer isso E como eu disse Em relação ao estudo dirigido Depois eu posso Puxar um relatório E ver quem viu E quem não viu O que eu passei Em relação às páginas Da minha biblioteca Eu vejo lá Quem viu Quem não viu Claro Por outro lado Se o aluno Ele quiser Só fazer Que nem a gente faz Com o contrato De internet Com o contrato De programa Só baixar Vulvul Faz Sempre tem Mas você tem que clicar ali Você tem que clicar Sim, gente Essa é a segunda O estudo dirigido Por outro lado Esse estudo dirigido Vai ser bom Porque vocês vão saber Exatamente E às vezes o aluno Até cobra isso Eu digo Não, não tenho tempo Não de ver isso O aluno cobra Saber onde está Tal assunto No livro Por exemplo Ah, eu não sei Onde é que está O ponto 1 No livro Eu não sei Onde é que está O ponto 2 No livro Então nesse sentido É importante Porque aí eu vou Delimitar por ponto Eu vou colocar Pegar aqueles Os livros Da biblioteca digital E colocar assim Ponto 1 Página tal e tal Ponto 2 Página tal e tal Vamos ver se é assim Que eu vou fazer Então isso aí Também facilita o estudo E vocês Que já ficam Pré-dele terminado Qual é Pronto A terceira coisa Que vocês vão ter Que fazer semana que vem É a organização Dos grupos Dos seminários Que agora Eu vou explicar melhor Vocês Pronto Eu vou combinar Que quinta-feira Que vem Dia 27 Vocês já A partir das 8h30 Da noite Vocês já podem Fazer as inscrições Dos grupos Dos seminários Agora Eu vou mostrar Os temas Dos seminários Vou falar um pouquinho Das normas Dos seminários E Vocês se organizem Porque há ordem Por inscrição E semana que vem Vai ficar disponível Para vocês Está certo? Se inscreverem Deixa Deixa eu mostrar aqui Pronto 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 Pessoal Essa Vocês já devem Estar vendo Se não estiverem Vendo Me avisem Seminários Aqui está Como vocês podem Notar Aqui está O culto Para estudantes Porque só vai Aparecer na data Aí tem Instruções Para os seminários Do décimo Noturno Vamos Explicar Para vocês Primeiramente A data De entrega As datas De entrega Previstos Para os seminários Da primeira unidade Dia primeiro De outubro Para a segunda unidade Dia 26 De novembro Essa data Pode ser mexida De acordo Com o calendário Que a coordenação Definir Para as provas Da primeira E da segunda unidade Então depende Da data Por exemplo Se a coordenação Colocar a prova Para o dia primeiro Vocês podem entregar Esses seminários Até o dia oito Já fica Pré-estabelecido E se Se a coordenação Marcar a prova De vocês Para o dia 26 de novembro Então Vocês podem entregar No dia 3 de dezembro Vamos agora A gente falar Um pouquinho Sobre os temas Os temas Dos seminários Alguém quer perguntar Alguma coisa? Não Não, né? Temas dos seminários A gente vai dividir A turma Em oito grupos O grupo 1 Teoria de qualificação O grupo 2 Elementos de conexão O grupo 3 Nacionalidade E o grupo 4 Propriedade intelectual No direito internacional Privado Esses são os da primeira unidade Da segunda unidade Grupo 5 Adoção internacional Grupo 6 Prestação de alimentos No direito internacional Privado Grupo 7 Direito do consumidor Na União Europeia E grupo 8 Direito do trabalho No direito internacional Privado Então são esses oito grupos A escolha se dá Por ordem de inscrição Por isso que a gente está falando Que nós vamos disponibilizar Essas inscrições Para a semana que vem Bem No caso da turma de vocês Pessoal Esses grupos Deverão ter Entre 5 Mínimo 5 E máximo 7 Estudantes E a participação É obrigatória Para todos Quem não participar Na segunda unidade Vai ser descontado 5 pontos da prova E recebe Duas faltas Esses seminários Vão ocorrer Através da gravação De um vídeo Como a gente falou Mesmo no momento Que a instituição Voltar a ter aulas presenciais Na turma Porque nem todo mundo Vai poder frequentar A aula presencial Seja por problema de transporte Ou seja por questões De saúde Então Para que todos Possam participar Os trabalhos Vão ser todos Através Da gravação De vídeo Esse vídeo Gente Ele tem que ter Duração média De 10 minutos Sendo mínimo De 8 E máximo De 12 Ou seja Não ultrapazam Esse limite Então é 8 A 12 Não pode passar De 12 Não pode ser Menos do que 8 A média de 10 No mínimo 3 integrantes Devem falar No vídeo Claro Se todos Quiserem falar Perfeito Mas No mínimo 3 O vídeo Deverá ser Anestrado aqui Alguém vai falar Alguma coisa De novo Professor Eu só posso informar Quantas pessoas Tem na nossa turma Ainda Posso Eu vou olhar Já já Os formatos Sugeridos Mas não Obrigatórios São por meio Da gravação Do powerpoint Ou do google Meet Aí vocês Utilizam O que quiserem O nome Dos componentes E o assunto Do grupo Deverá ser Mencionado Através do vídeo Seja pela Legenda Ou na forma Falada Sendo necessário Que somente Um dos membros Envie o arquivo Basta que só Um envia o arquivo Não é preciso Que todos enviam Como aconteceu Alguns semanas passados Isso não tinha ficado claro E teve várias pessoas Que mandaram Essas datas Podem ser alteradas O valor dos seminários É até cinco pontos A nota é coletiva No momento da inscrição Só precisa que vocês Indiquem três alunos Se vocês quiserem Colocar completo O grupo Já pode Colocar Mas se vocês ainda Querem colocar mais pessoas Fiquem avançados Vontade Para acrescentar Depois Agora só pode Alterar Ou acrescentar Ou retirar Membros 24 horas Antes da entrega Do vídeo Tá E Sim gente Deixa eu voltar Aqui As inscrições Elas ocorrem No botão Que tem aqui Embaixo Deixa eu mostrar Para vocês Acrescentar Um novo tópico De discussão Aí É nesse botão Aqui Deixa eu ver Se eu quero tomar É Tem que olhar Isso aqui Pronto Tá perfeito Agora Os vídeos São enviados Aqui Olha Renilson Aqui tá Informando 50 Viu Ok professor Deixa eu olhar A turma 1 A turma A turma Da manhã Tem É A turma De vocês Aqui tá 50 Deixa eu conferir Depois Em outro menu Inclusive Isso se altera Pronto Então aqui Onde tem Vídeos Vocês Claro Só podem ver A turma De vocês É porque Tem 3 Turmas Aí É Nesse menu Vocês tem Que colocar Pronto Tem 154 Estudantes Matriculados 144 Em progressa Desde turmas E 40 Que ainda não iniciaram Esses 144 São aqueles alunos Que já Clicaram em alguma coisa Do Moodle Entendeu Pronto No Classroom Não tem essa ferramenta Não Aí vamos ver Aqui da turma De vocês Grupos Vocês estão vendo O que eu tô Apresentando Aqui Direito Essa aqui É a turma De vocês Nós vamos ver Agora quantos Tem 50 50 Cadê Alisson Alisson Tá por aí Tá não Gente Deixa eu mostrar Aqui rapidinho Uma ferramenta Pra vocês Não digam Que eu andei Mostrando Não Vocês estão Vendo Aqui Por exemplo Tem o nome Do aluno Último acesso Ao curso Aí por exemplo Caio Dois dias E 23 horas Uiara Quatro dias E 23 horas Alisson Nunca Victor Quatro dias Deixa eu olhar Se alguém entrou hoje Ah João Arthur Tem dois minutos Que entrou Tá certo Vocês estão vendo Aqui Felipe entrou A 42 segundos Clara 14 minutos Thaís 26 minutos E 8 segundos Ela entrou Exatamente Esse Moodle É Entender Vocês estão entendendo O nível De De Vamos dizer De acompanhamento Pra não chamar controle Informa Quanto tempo Você teve lá A última vez Que entrou Professor Essas ferramentas É só Os professores Que tem Ou é aberto Pra todos Porque eu lembro Que quando eu acessei Eu ouvi Dizendo assim Tal pessoa Tantos dias Sem entrar Eu não sei Deveria só ser aberto Para os professores E principalmente Pra coordenação Que é isso É que interessa Porque ela puxa A ficha Do aluno Você está Aluno Está entrando Quando Agora eu não sabia Que vocês podiam ver Não Eu pensei que era só Eu vi Eu tive Eu tive acesso Assim né Eu não Olhei Recentemente Mas quando No período passado Com o meio ambiente Eu consegui olhar Sim Mas vocês podem ver Quem entrou Outros alunos Foram vocês né Eu não sabia disso Que outros alunos Vocês podiam acessar A vida de outros alunos Foram vocês Eu estava mexendo E mostrava lá Tal pessoa A pessoa Há tantos dias Agora se eu só olhar O meu não vai aparecer Hoje não Porque o meu notebook Está em manutenção Só estou pelo celular Professor Só estou pelo mídia Só está pelo mídia Está certo Está bom Renilson Deixa eu olhar Quanto foi que Renilson Entrou aqui Vai dizer uma semana Professor Foi quando eu estava Fazendo as suas atividades Uma semana Seu com R Cadê Vamos ver se ele vai aparecer Aqui Está aparecendo não O seu nome Ufa Minha irmã Está aparecendo não Cadê Que não Não tem Não tem R Quatro participantes Isso turma 1.1 Não sei por que Não está aparecendo o nome É Pelo menos Estou melhor que Alisson Que tem lá nunca É Alisson Já deu de cara E Alisson E Alisson Estava aqui Acho que na última semana Pode ser que ele não esteja conseguindo Acessar Especificamente o programa Seis dias Renilson Está aqui Está vendo Na minha tela Seis dias Que você entrou Está vendo Uma semana Roberto 40 minutos Rebeca 11 horas Ah E ele também informa Quanto tempo o aluno demora Para responder um questionário Ele também tem isso Então Para o acompanhamento Ele é bem melhor Do que o Classroom Bem melhor Em termos de acompanhamento Porque você vê claramente Quem está entrando Quem não está Então É essa vantagem Que esse programa Apesar de que a gente Os alunos realmente Estão reclamando Estão dizendo Que é mais difícil de usar Mas também acho que É questão de costume Claro Eu reconheço Que o Google É uma plataforma Muito mais Acessível Assim Intuitiva Vamos dizer Porque tem os ícones Mais fácil de usar Mas ele é mais completo É Feito A gente tem Eu fiz ciência política No mestrado E a gente trabalha Muito com tabulação De dados Em ciência política A gente faz muita tabela Muita coisa O Excel É muito mais fácil De usar Do que o SPSS Que é um programa específico Esse programa também Como muda É extremamente complexo Cheio de ferramenta Só que o SPSS É muito mais completo Para fazer pesquisa Para tabular dados Agora a maioria Das pesquisas Que a gente consegue Sandy É isso que a Andrea Está falando Só a partir do dia 27 Eu mostrei Está lá Mas só vai aparecer No dia 27 Ok? Vocês podem se inscrever Aí como eu estou dizendo Para fazer por exemplo Uma pesquisa eleitoral Complexa É melhor usar um SPSS Mas para fazer Uma pesquisa de tabulamento Por exemplo De processos judiciais O próprio Excel Dá conta disso Na minha tese de doutorado Por exemplo Eu usei o Excel Não tinha dados Muito complexos Mas eu acabei O Excel dava conta Só o SPSS SPSS para você Como muda Para você usar O ideal é você fazer Uma capacitaçãozinha Assistir alguns cursinhos E tal Para fazer André Pode escolher Vocês escolhem Não sou eu não Ali é por ordem De escolha Pronto gente Mais alguma pergunta Sobre seminários Senão a gente vai Começar o ponto 2 Começar não Encerrar o ponto 2 Ele é curto E aí a gente encerra hoje Pronto Se alguém tiver Alguma pergunta Pode perguntar agora Porque vocês sabem Que quando eu estou Apresentando aqui Se aparecer a tela toda Eu não consigo ver O Pronto Está aqui É bem curtinho Estava aqui na página 2 Bem pessoal Só lembrando aqui Existem duas categorias De fontes No direito Internacional Privado Que são as fontes Internas Do direito Nacional E as internas Do direito Estrangeiro Ou do direito Internacional Público Belomo Por exemplo Ele coloca como As principais fontes Do direito Internacional Privado Na seguinte Ordem A lei Que é a lei Interna De cada país Os tratados A doutrina Que é a literatura A jurisprudência E os costumes Então seriam Essas As principais fontes Do direito Internacional Privado Para Delomo E a posição dele Espelha a posição Dominante Em relação Ao assunto Então Vai nesse sentido Bem Então Prosseguindo aqui A lei Interna É a principal Fonte do direito Internacional Privado No Brasil E na maioria Dos países No Brasil E na maioria Dos países A lei Interna Sempre é a fonte Mais importante Inclusive Quase todo O problema De direito Internacional Privado Ele se resolve Gente A partir da análise Da legislação De vários Países Por exemplo Um brasileiro É casado Com a italiana Os dois Resolvem se divorciar Os dois Tem bem O casal Tem bens Na Itália E no Brasil De cara Essa causa Vai envolver A análise Da legislação Italiana E da legislação Brasileira Porque como a gente já falou Os imóveis São regidos Em regra E no caso Da Itália E do Brasil Isso ocorre Pela lei Do país Que estiver situado Então Tanto o juiz Que julgar Por exemplo A causa De divórcio Entre esse casal Formado por Um brasileiro Italiano O advogado Deles Vai ter que analisar A legislação Brasileira E a legislação Italiana Porque como eles Têm bens Imóveis Nos dois Países Aí Vai ter que ser Regido Pela Cada imóvel Vai ter que ser Regido Pela lei Do país Que estiver Localizado Em relação A questão Da lei Que vai reger O casamento Depende De onde Eles se casaram E das circunstâncias Que eles se casaram E do domicílio Então reparem aí Que numa causa De direito internacional Privado Numa ação Você pode Ter leis De vários Países Que incidem Dependendo Do regime De bens Dependendo De onde Foi celebrado O casamento Do domicílio Do casal Então A legislação Interna É sempre A principal Fonte Do direito Nacional Privado No público Reparem Que as principais Fontes São tratados Costumes E princípios Quais são As principais Fontes Legislativas Internas No Brasil Primeiramente A gente tem A lei De introdução Às normas Do direito Brasileiro A famosa Lindeby Que é a lei Número 12.306 Barra 2010 A antiga Lei de introdução Ao Código Civil A LIC Ela era chamada Assim Essa norma Pessoal Na verdade Ela Pelo menos Uns 80% Dela É uma norma De 1943 Que chamava-se LIC Lei de introdução Ao Código Civil Em 2010 Ela sofreu Algumas mudanças E se passou A atual denominação Lindeby Porque realmente Mais do que Introduzir Ao Código Civil Ela introduz O ordenamento Jurídico Brasileiro Inclusive É considerada Uma legislação Muito boa Ela está em vigor Desse período Todo Não é só Por comodismo Mas sim Porque é uma legislação De boa qualidade Essa lei Pessoal Ela tem os principais Critérios Que o Brasil Adota Sobre direito Internacional Privado Porém Cuidado Com o que o pessoal De cursinho De concurso Fala Que para conhecer O direito internacional Privado Parte da Lindeby Não A Lindeby Tem as principais Normas Que o Brasil Adota Porém Percebam Como eu estou Dizendo a vocês Primeiramente Se você for Resolver Concretamente Que uma situação De direito internacional Privado Uma causa Você vai ter que analisar A legislação De vários países Começa por aí O segundo ponto É que a Lindeby Como acontece Com as boas normas Ela não está Preocupada Em informar Categorias Doutrinárias Classificações Doutrinárias Por exemplo A Lindeby Não tem teorias De qualificação Que é o assunto Que a gente vai ver No ponto 3 A Lindeby Não informa Que é elemento De conexão Ela tem Teorias de qualificação Mas não diz Que é teoria De qualificação Ou não diz Que é elemento De conexão Por exemplo A Lindeby Diz Que o juízo Da sucessão É o último Domicílio Do decujos E isso é um elemento De conexão Pessoal Tá certo? Só que na Lindeby Não tem essa Categoria doutrinária Então por exemplo Se de repente Num concurso Diz Olha O artigo Tararã Da Lindeby Faz referência A qual elemento De conexão A pessoa não sabe O que é elemento De conexão Que é uma classificação Doutrinária Mas nesse caso É um elemento De conexão pessoal Por outro lado E Aí vem a legislação E diz O imóvel É regido Pela lei Do país Que estiver situado Isso é uma teoria De qualificação Chamada Lex causae Ou Lex cause Isso é uma teoria De qualificação Na Lindeby Não menciona Essa teoria Tem lá Disposições Sobre isso Mas ela não menciona A classificação Doutrinária Então é por isso Que não dá Para resumir O direito Internacional Privado Nem no Brasil A Lindeby Claro Ela tem as principais Normas Mas Não tem Classificação Doutrinária E num caso Concreto De direito Internacional Privado Você vai pesquisar A legislação De vários países A Constituição Federal E o IPT8 Aliás Concretamente A Constituição Federal E o IPT8 É pouco usada Em causas De direito Internacional Privado A não ser Em questões Como nacionalidade Direitos fundamentais Mas aí Que já puxar Para outra área A lei de imigração Que vocês lembram Do semestre passado Que é a lei 13.445 Barra 2017 Que é uma legislação Nova Progressista Que reformou As leis Que vinham Da época Da ditadura militar E é uma legislação Como eu disse Que ainda Vai pegar No futuro Porque ela É muito moderna E acontece Com ela A mesma coisa Que aconteceu Com o ECA Com o Código Consumidor Que foi uma legislação Feita por especialistas Da área Mas que os juristas Vão demorar Ainda bastante A utilizá-la Efetivamente Bem A gente tem A legislação Espaça Também Que é muito Utilizada Como fonte Interna De direito Internacional Privada No Brasil Como o Código Civil O Código Civil É extremamente Utilizado Para direito Internacional Privado Não só O Código Brasileiro Mas qualquer Código Civil No mundo No caso Do Brasil Principalmente Porque Direito Internacional Privado Geralmente Explica questões De família Associações Contratos Contratos Direito Direito empresarial E Como vocês Sabem As principais Normas Desse tipo De matéria Estão No Código Civil Principalmente Considerando Que o Código Civil De 2002 Ele juntou Normas De direito Empresarial E normas De direito Civil Como vocês Sabem Gente Eu ainda Estudei Quando eu comecei A estudar direito O Código Civil Ainda era de 16 Quando eu fiz 21 anos Eu só me tornei maior Na época Aos 21 Porque ainda estava Na vigência Do Código de 16 Eu fui abrir Uma conta no banco Eu comecei a trabalhar Com 19 Fui abrir uma conta No banco Do Brasil E meu pai Teve que assinar Porque eu tinha 19 anos E portanto Eu era relativamente Capaz E aí Tinha que ser assistido Por meu pai Inclusive ele nem sabia Que eu ia abrir a conta Depois que ele chegou lá Do banco Aí o gerente falou Olha, seu filho Abriu uma conta O senhor pode assinar Aí ele Ah, tá certo Tributário Também Penal Processo civil Processo penal Também pode ser utilizado Como fonte Do direito nacional Privado Porém Na legislação Espaça Realmente O código civil É o mais utilizado Pronto Vamos falar agora Dos tratados internacionais Os tratados internacionais Gente Eles têm uma grande importância Na ausência de meios Supranacionais E eles têm Natureza jurídica dupla Obrigam no plano nacional Internacional Simultaneamente Porém Não esqueçam o seguinte Um tratado internacional Ele só é válido No plano nacional Para os estados Que o ratificaram Se o estado Não ratificou Então Não é Válido Tá É preciso ratificar Outra coisa Existem leis Supranacionais Sim Porém Somente no contexto europeu E formam O ordenamento jurídico europeu Aí lembrem O ordenamento jurídico europeu É chamado Direito comunitário Direito comunitário Aí sim Só existe Leis supranacionais Naquele contexto E não esqueçam O direito comunitário Dentro da sua competência Porque ele é limitado De acordo com a matéria De competência Ele pode Ele só Ele tem força De norma constitucional E só não revolga As cláusulas pétreas Das constituições Dos países membros Mas é limitada A competência E a União Europeia Não tem competência Para tudo Mas só existe Leis supranacionais Nesse contexto De resto É representado Pelos tratados E nesse sentido Percebam Abaixo da legislação interna Vêm os tratados internacionais E existe uma porção De tratados internacionais Gente Que regulam Relações De direito internacional Privado E não esqueçam Aquela questão Da hierarquia Dos tratados No Brasil Que a gente viu Semestre passado No Brasil Em regra geral Os tratados internacionais Têm o mesmo grau Hierárquico Das leis ordinárias Conforme o entendimento Supremo Tribunal Federal No entanto Após a emenda 45 de 2004 Os tratados Sobre direitos humanos Poderão ter força De norma constitucional Se aprovados Com o devido quórum Tratados sobre direitos humanos Não aprovados Com este grau Alcançam validade jurídica E norma super legal Vou explicar De novo Isso aqui A gente viu Direito internacional público No caso Está restrita A posição do STF A posição do STF Só vale no Brasil Não vale Em relação A outros países E mesmo No caso Por exemplo Isso pode A posição brasileira Pode ser questionada No processo Lá fora Como já ocorreu Em relação A conta interamericana De direitos humanos Mas Não interessa Agora a gente entra a isso Então No Brasil Os tratados Eles podem valer Como força de norma Constitucional Se foi aprovado Com o quórum De emenda constitucional E só existe Um tratado Nesses termos Que é a Convenção Dos direitos Da pessoa com deficiência Os demais tratados Sobre direitos humanos Que não foram aprovados Com esse quórum Como por exemplo O pacto De São José da Costa Rica Os pactos Dos direitos civis E sociais Aliás O pacto de direitos civis E políticos E sociais E econômicos De Nova York Também Aí valem Como norma Supralegal Ou seja Abaixo Da constituição E acima Da legislação Infra constitucional O problema É que o STF Não explica E por isso Que a doutrina Tem uma crítica Imensa à posição Do STF E como a referência Da norma internacional Não é Não é dada Pelo STF Aí é que eles Criquem Comenzam Que Nessa decisão Do STF Que estabeleceu Essa vigência De tratados A decisão Do voto vencedor Do ministro Gilmar Mendes Em relação A questão Da prisão Depositária Infiel Isso no ano De 2008 Gilmar Mendes Não explicou Como uma norma Supralegal Revolga Um dispositivo Constitucional Porque por exemplo A prisão Depositária Infiel Era prevista Na constituição Não era só Na legislação Infra constitucional Não E ele não Explica O professor Eu já vi Em algum lugar Agora o senhor Me perdoe Porque faz muito tempo Que eu li Faz muito tempo Mesmo Coisa Em dois Três anos Que a justificativa Foi o seguinte O pacto De São José Da Costa Rica Não teria revogado Aquela parte Ele teria Tirado a eficácia Aí não Os planos De Desistência Validade Eficácia Aí a justificativa Seria essa Que não teria Atingido O plano Da validade E sim Só Suspendido A eficácia Na verdade Ele Não 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 entra Muito nesse detalhe No voto Porque eu li Essa questão Provavelmente Que você leu Foi no artigo Ou no livro De direito constitucional De algum doutrinador Entendeu? Mas não convence Muito não É Foi É meio contraditório Não é Uma norma Supra legal Suspender A eficácia De um dispositivo Constitucional Exatamente Mas no voto Mesmo Ele não Ele cita Eu digo isso Porque eu já fiz Até um artigo Em relação a essa temática Estou falando Do voto dele Eu acho que você Leu Algum doutrinador Que Quis seguir A posição dele E aí Colocou essa diferença Da eficácia Mas mesmo assim Como você Intuiu Como é que Uma norma Supra legal Suspende a eficácia De uma norma Constitucional Não é revogar É suspender A eficácia Ah sim É É a desculpa É a desculpa Exatamente Eu acho que aí foi Eita Está gravando Não pode dizer Essas coisas não Eu ia dizer Que foi algum Babão De Gilman O professor Está a pergunta De André Aqui Eu posso Pode ler Pode ler Primeiro ele perguntou Pode escolher o ponto A ser abordado Ou seguirá a ordem A partir do momento De que os nomes Dos integrantes Forem inseridos Não Pode escolher o ponto Em relação ao trabalho Ah em relação ao seminário Pode escolher já o ponto André Agora no mínimo Tem que colocar Inicialmente Três componentes Tá Pode escolher a partir de hoje É Ou só com o seu portal Não É do dia 27 27 8 e meia da noite Vai ser 27 e 8 e meia da noite É Ou seja Semana que vem 8 e meia da noite Aí vocês vão estar liberados Enquanto isso Vocês podem Ficar de olho Nos temas E se organizarem Os grupos Para se inscreverem Certo E tem outra pergunta dele Eu Dei uma adiantada Mas se o senhor quiser O senhor fala também Certo Ele perguntou Se os elementos De conexão São pessoais Ou reais E só esses Tem vários Esses são os principais Esse assunto É do ponto 4 Obrigado Esse assunto É do ponto 4 Mas assim Só antecipando Para vocês A gente tem Várias classes De elementos De conexão Além dos pessoais E dos reais Os pessoais E os reais Concretamente São os que a gente Mais usa Mas tem Por exemplo Voluntários Tem várias Classificações Não tem Só esses dois Não Mas na prática Na prática Na prática Vamos dizer Que 80% 90% Dos elementos De conexão Ou são pessoais E a maioria Deles relativos A domicílio E a nacionalidade Ou são reais Relativos a bens Seja móveis Ou imóveis Mas sim Tem Pronto Um que está Muito em voga Hoje Aqueles que demandam Autonomia da vontade Que permite Que as partes Escolham Por exemplo Quando a legislação Quando há direito Disponível Permite que a parte Escolha É o direito aplicável Ou foro Aí a gente Diz que tem Um elemento Voluntário Que demanda Autonomia da vontade Ou seja As partes Podem escolher Mas assim Realmente Os principais São esses dois Ou pessoais Ou Reais Já teorias De qualificação Aí realmente Só tem duas Alex Fore Que é a lei do foro Ou seja Quando o juiz Aplica a lei Do seu país E Alex Que é quando O juiz Aplica a legislação Estrangeira Que é a lei Da causa Significa Latim Lex Fore É a lei do foro Ou seja Juiz Do Brasil Vai aplicar A lei brasileira O juiz Do Brasil Vai aplicar A lei italiana Aí Alex Caus É a lei Da causa E também Não esqueçam Jamais No caso De aplicação Do direito Estrangeiro A parte Tem que provar Sua vigência A parte De invocar Que vocês Devem lembrar Que o juiz Brasileiro Só é obrigado A conhecer A legislação Federal Nacional O resto De legislação Que você usar Você tem que provar A vigência Mas isso A gente vai ver Depois Não se preocupem Que esses assuntos Vão ver depois Professor Eu ligo Eu agradeço Eu agradeço Ele disse Que entendeu Ótimo Obrigado Nada Desculpa Eu é que agradeço É bom até Perguntas Para dar uma movimentada Mesmo que sejam Assuntos Que a gente vai ver No caso A gente vai ver No ponto 3 e 4 E no 5 Esses assuntos 5 é segunda unidade Bom Exempos de relevantes Tratados Para o direito Internacional Privado No Brasil Entre outros países Aqui são tratados Sobre direito Internacional Privado Que o Brasil Ratificou Entre outros países O código De direito Internacional Privado Que é o chamado Código Bustamante De 1928 Esse código Bustamante Ele está em vigor Boa parte das nomes Da Lindby Vieram do código Bustamante Eu toda vez Agora eu acho graça Quando eu falo De código Bustamante Porque eu tinha Um aluno Tenho Uma aluna De RI Que era muito fã Do RBD Do Rebelde Aí ela disse Que ela gostava muito Do personagem Que tinha Que era Diego Bustamante Ela disse Professor Tem alguma coisa A ver o Diego Bustamante Com esse código Bustamante Eu digo Não Esse Diego Bustamante É um personagem mexicano Lá do Rebelde O Bustamante aqui Era um jurista cubano Que fez esse projeto De código de direito Internacional privado Que vale Para a maioria Dos países Do continente americano Na época Era da União Panamericana Hoje é ligada Ao EA Mas ele ainda está Em vigor E boa parte Do que a gente tem Na Lindby Veio do código Bustamante Ele se vê de modelo É porque o sobrenome Bustamante Não é muito comum No Brasil Mas é muito comum Nos países De língua espanhola Aí por isso que Fico com essa história De onde vem Essa palavra Bustamante É o sobrenome espanhol No caso De um jurista cubano Que fez o projeto Desse código É código Mas é um tratado Viu gente É um tratado Ratificado Acho que por quase todos Os países membros Da OEA Bem O Estatuto Orgânico Do Instituto Internacional Para Unificação Do Direito Internacional Privado O famoso UNIDRUAC Funciona em Roma 1940 Existe esse instituto Até hoje Que trabalha Para unificar As regras De Direito Internacional Privado Mas assim Em relação A norma De Direito Internacional Privado Vocês têm que ter Consciência do seguinte Os países Que adotam Civil Law Que é o nosso Sistema jurídico Também chamado Romano e Germânico Eles adotam Regras muito parecidas De Direito Internacional Privado A diferença é mínima Então os países Da Europa continental Da América Latina E colônias Dos países europeus Da Europa continental Na Ásia e na África Adotam Civil Law Já o outro Sistema jurídico É o Common Law Que é um sistema jurídico Do Reino Unido Estados Unidos Austrália Canadá Aí eles adotam Outros critérios Os nossos São comuns Na maioria dos países Que adotam O sistema O nosso sistema jurídico Então se você pegar França Itália Alemanha A diferença é pontual Por exemplo A Alemanha Eles gostam muito De priorizar O elemento de conexão Nacionalidade Aqui no Brasil Gostam de priorizar O domicílio Mas reparam Que é a mesma categoria Tanto domicílio Quanto nacionalidade São elementos De conexão Pessoais Já o direito Anglo-saxônico Tem um elemento Muito confuso Que o juiz Avalia Qual é a norma Que o contrato Tem mais contato Assim Que tem mais relação Com aquele contrato Que é bem subjetivo Depois a gente vai falar Sobre isso No ponto 4 Que é bem equípro Do sistema Anglo-saxônico Mas Países Civil Law Geralmente não adota A convenção Sobre prestação De alimentos No estrangeiro Em 1956 Essa aqui Eu não sei Se vocês conhecem Eu já ouviu falar Mas existe Uma convenção Que facilita A prestação De alimentos No estrangeiro Inclusive No site Do Ministério Da Justiça Tem informações O processo De requerimento E execução De alimentos Exterior Gente Ele é simplificado E segue instruções Que o Ministério Da Justiça Estabelece Inclusive Deixa eu colocar Aqui pra vocês O site do Ministério Da Justiça Que tem essas informações Que eu tinha até deixado Aqui já separado Pronto Pronto Olha aí no chat Tem um link Do Ministério Da Justiça Sobre essas informações Em relação A essa simplificação Para requerimento E execução De alimentos No âmbito internacional Porque o processo É facilitado Não segue Um processo Comum Para Outros casos Por exemplo Entendeu Por exemplo Outra dívida civil Uma dívida de um contrato Não Ele tem um procedimento Simplificado Que no próprio Site do Ministério Da Justiça Especifica Vocês podem olhar Aí no chat Se quiserem salvar Aliás Um tema Que eu não vi Nunca nenhum aluno Fala na série Mas que é um tema Bem interessante Esse tema Da questão Da simplificação Aliás Da execução De alimentos no exterior Eu lembro Que teve um caso De aqui em Caruaru Inclusive Foi no escritório De prática Isso há muitos anos Atrás Nem chamava escritório Chamava núcleo De prática jurídica E teve Uma mulher Em Caruaru Essa mulher Era profissional Do sexo Sério E ela teve O filho De um italiano O filho Que tinha sido Registrado Inclusive Ela tinha documentos Do italiano E na época Procurava Um estagiário E o estagiário Pediu Que me procurasse O orientador Do estagiário Pediu Que me procurasse Aí eu dei as dicas De como ele resolvia Falei Que existe Essa convenção Que facilita Essa questão Da execução Mas ela tinha Os dados Do italiano Tudo certinho Cópia de passaporte Então eu digo Ah, melhor ainda Pode, Caio Pode O código de processo civil Por exemplo Ele pode ser usado De processo penal Também Se for o reconhecimento De uma sentença penal Pode sim É utilizado Essas formas De direito processual Também Podem ser Somente no tocante A questão De reconhecimento De sentença Tá Porque pode ser reconhecido Tanto a sentença penal Quanto a sentença cível Sim Carta rogatória Também A carta rogatória Específica Do direito internacional Sim, mas voltando O professor Paula, tu pode perguntar Eu estava Eu estava lembrando agora Com essa pergunta de Caio Eu estagiei na infância E juventude Na promotoria E teve uma Autorização de viagem E que meio que misturou As normas do ECA Com as do país Do pai da menina A menina é brasileira A menina é brasileira O cara é casada Com o brasileiro O cara parece Que era italiano Tem muito Aí tinha Tinha coisas da lei Italiana lá Feito pelo consulado Italiano E a autorização Foi feita Com as regras Procedimentais do ECA Sim É comum Por isso que eu estou falando Aí foi meio que É meio que O direito internacional Privado Propriamente dito Nessa situação É direito internacional Privado Isso é a situação Direito internacional Privado Autorização de viagem Para a criança Que tem um pai italiano Para ir lá É direito internacional Privado Essas causas Foi numa vara Estadual Foi? Ou foi federal? Foi federal, não? Área da Não É vara da infância E juventude É autorização Para ela viajar Só para viajar Ah, sim Para o exterior Sim Porque se fosse Outros casos Em relação a questão De guarda A tendência É ir para a justiça federal Verdade É uma competência Em regra Os atos De direito nacional Privado É competência Da justiça federal No Brasil Sim Mas voltando aqui Vamos voltar aqui Para a gente Encerrar Sim, pessoal E também tem as convenções De direito internacional Privada As CDIPS Da Organização dos Estados Americanos Da OEA A exemplo de carta rogatória Que a gente estava falando E arbitragem internacional 75 E da obrigação alimentar De 29 Carta rogatória Como vocês sabem É exatamente aquelas Que aquela Que se destina A um juiz Estrangeiro A diferença Dela para a precatória É essa E também Cartas rogatórias Em matéria De direito internacional Privado Para encerrar aqui Vamos falar um pouquinho Da doutrina E acho que do costume Também A doutrina Possui grande importância Como fonte Sendo utilizada Principalmente Na omissão Das leis e tratados A doutrina A obra Dos principais Autores Já a jurisprudência Ela tem adquirido Relevância De direito nacional Privado A partir do crescimento Do ativismo judicial No Brasil O ativismo judicial No Brasil Como vocês sabem Ele se expandiu Muito Principalmente Nos últimos 20 anos E em países Como o Reino Unido França Estados Unidos É considerada a fonte Mais importante Do direito internacional Privado No caso Do Reino Unido E dos Estados Unidos É porque São países De comulol E no comulol A jurisprudência É a fonte Mais importante Do direito Em geral Não só Do direito Internacional Privado No caso Da França Depois a gente Vai falar Principalmente Na segunda unidade Mas eu acho Que já No ponto No ponto 4 Eu já falo Sobre casos Que geraram De jurisprudência Francesa Que geraram Grande repercussão No direito Internacional Privado Mas a França É um país Que adota O nosso sistema Jurídico E que também É um país De civil law O valor Dos costumes Como fonte Jurídica Do direito Internacional Privado Porque do público Ele está Entre as principais Fontes Mas do privado Não Varia Conforme o país No caso Do Brasil Ele só Se aplica Na falta Ou omissão De leis E tratados Do contrário No Brasil As duas principais Fontes De direito Internacional Privado Como a gente Viu São leis E tratados Costumes Só Na falta Deles Já no público Reparem que os costumes Tratados Em princípios Gerais Direito Estão Entre as principais Fontes E pronto Encerramos As referências São aquelas Que a gente Já passou O livro Do Delomo Autorizado Pelo Augusto Viegas Júnior O livro Do Jacob Dólic Autorizado Por Carmem Tibúrcio E o livro Do Mausuali E É um livro Que ele está Melhorando A cada A cada edição Mas ainda não chega Ao mesmo nível De profundidade Do de público Pronto Mas aí não se preocupe Que quando eu colocar O estudo dirigido Eu vou selecionar De todos esses livros Aí Que são os três principais Bom gente Vocês têm alguma Pergunta A gente já está Colocando aqui Que carta rogatória É mão de obra Sim É É porque Aqui no Brasil A gente não tem Muito esse costume De cooperação internacional Então É por isso Que acaba Sendo um pouquinho Complicado Pronto gente Vocês têm Alguma pergunta Não Não professor Tudo bem Tranquilo Então só Repassando aqui Para lembrar Turma Que semana Que vem A aula Só será Em formato Dirigida Assim o senhor Vai postar um vídeo Além de um artigo Com questões Não O vídeo não Eu não vou postar vídeo Eu vou colocar As atividades Entendeu Certo Vai ter uma atividade Que é de um artigo Que o senhor ainda Vai escolher Acho que o senhor já tem certo qual Que a gente tem para responder Até que dia Um de setembro Ou um de outubro Um de outubro Ok Sobre os trabalhos É dia 27 Que a gente coloca A partir dos 8h30 Os integrantes E o tema que a gente quer 20h30 No horário da aula De vocês Dia 27 Ou é dia 23 Não 27 É semana que vem É porque 27 Se não me engano 27 de agosto 27 é uma sexta Não Espera aí Vamos ver 21 é uma sexta 27 Não é quinta 27 Hoje é 20 Ok Estou olhando aqui O calendário Hoje é 20 Dia 27 É quinta-feira Então quinta-feira A partir das 8h30 Vai estar disponível O estúdio dirigido Também se vê online Vai ser Vai ser liberado Do mesmo horário Se vocês quiserem Eu posso até liberar Mais cedo O estúdio dirigido Pronto então Ok Tudo certo Serem que eu libero O estúdio dirigido Mais cedo 18h30 Seria ótimo É bom deixar O seminário Ficar só 20h30 O estúdio dirigido Eu libero mais cedo Tá certo Que aí eu vou marcar As páginas Vou pegar os três livros Vou marcar as páginas Do ponto 1 e do ponto 2 Aí vocês tem que clicar ali Para dar a atividade Como concluída Tá É isso que eu vou fazer Pronto Então eu acho que é só Então é isso pessoal Bom final de semana Para vocês Até a próxima Fico à disposição Qualquer coisa Pode entrar em contato Renilson aí Tem meus contatos Qualquer coisa Entra em contato Qualquer dúvida Viu E até mais Viu gente Até a próxima Boa noite A todos vocês Até daqui a 15 dias Porque será lá no MIT Daqui a 15 dias Exatamente E Alisson está aqui Puxa a orelha dele Que ele ainda não entrou Foi Foi Alisson Que não entrou Alisson Entra aí No 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 Moodle Alisson Tá certo Alisson Entra aí No Moodle Que está lá O pessoal Todo mundo Viu Nunca Entra Eu não sei por que Alterar Para essa ferramenta Da desgraça Esse Moodle Não Ele é mais difícil Mas ele tem esse sentido De dar um acompanhamento melhor Então Dá uma entrada aí Obrigado Gente Tchau 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 Tchau